Oi meninas! Finalmente, depois de muitas me pedirem, estou eu aqui com o meu canal do YouTube. E... Pra quem não me conhece, Manu é Bianca Andrade, tenho 16 anos. E já tinha um blog, né, que agora está de cara nova, como vocês podem ver, o nome agora é Boca Rosa. E através do meu blog, eu passava minhas dicas de maquiagem pra eu. Todo mundo gostou, todo mundo sempre pedia mais, pra custar mais maquiagens. Sendo que maquiagem é uma coisa muito complicada pra gente estar explicando por postes, por palavras. Então todo mundo me pedia vídeo, Bia, me explica através de vídeo que vídeo é mais dinâmico, vídeo a gente vê melhor, visualiza melhor, fica tudo mais fácil. Enfim, não me custa nada, né gente? Câmera eu tenho, cara de pau também. Então aqui vai ser mais um espacinho pra gente poder conversar, pra gente poder trocar ideia, trocar figurinha. Através dos meus vídeos, vou ensinar passo a passo, como fazer pele, que eu tinha feito post no meu blog e algumas pessoas ficaram com dúvida, porque realmente é um pouco complicado, como havia dito, explicar. E agora eu vou explicar por vídeo tudo direitinho. E vou fazer um vídeo pra cada etapa, por exemplo, vou fazer um vídeo pra ensinar do pele, um vídeo pra ensinar delineado, um vídeo como fazer, como passar blush, pra não ter que ficar repetindo toda vez que eu fizer um vídeo novo. O que vai acabar deixando o vídeo mais demorado e mais cansativo. Então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quando eu estiver fazendo a maquiagem, é só vocês procurarem que com certeza vai estar o videozinho. Outra coisa que é muita dúvida também, que todo mundo sempre me pergunta, é combinar maquiagem com roupa. E essa outra coisa que eu também vou estar trazendo sempre no meu blog pra ficar diferente, uma vez ao mês assim, mais ou menos, eu vou estar fazendo uma maquiagem combinando com o tom de roupa. Roupa azul, roupa verde, roupa estampada. Sempre vou estar com uma roupa fazendo a maquiagem combinando. Mas espero que vocês amem meus vídeos, porque eu tô amando fazer. E é isso, por hoje não tem maquiagem. Nesse vídeo pelo menos não tem maquiagem, porque eu ainda estou me acostumando a falar sozinha. É muito esquisito falar sozinha. Mas enfim, não me batam, porque o que não vai faltar vão ser vídeos de muita maquiagem colorida, divertida ou nude. Muitas maquiagens pra vocês poderem fazer em casa, reproduzir em casa, se sentirem lindas, maravilhosas. E saírem arrasando. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada mesmo. Eu não esperava que um blog fosse ter tanta gente bacana, me trazer tanta gente bacana comigo. Tem gente que me chama de diva, gente. Você tem noção do que é isso? E a gente fala, Bí, você é minha diva! Que não sei o que, você é rainha da maquiagem. Então, o vídeo agora também vai ser uma forma de agradecer todo esse carinho de vocês, tá? Tá, bebês lindos? As princesas, tipo... E agora eu mudei o cabelo de lado pra ficar mais chique. E pra finalizar o vídeo e dizer que vai ser tudo muito legal, tudo muito bacana. E eu espero mesmo, de coração, que todo mundo goste. Tá bom? E é isso. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho